Olá, senhores! Voltamos para a nossa quarta aula, nosso quarto arquivo. Está quase lá. Olha quanta coisa já vimos. Nessa quarta aula, eu quero propor mais uma prática, utilizando o PROC V, muito PROC V. E quero iniciar os trabalhos com o objeto. Vocês vão ver que é muito simples e também muito legal. Então, vamos lá. Olha só. Esse aqui é um formulário que eu até utilizava. Antes de eu ter uma empresa aberta, eu utilizava a emissão de recibos. E eu fazia mais ou menos assim. Qual é a ideia dessa planilha? Olha só. Primeiro que eu tenho um formulário, é o que eu costumo dizer. Quando você entra em uma empresa, você recebe um formulário pronto. E nem sempre você sabe como fazer ou exatamente o que acontece. Então, a proposta aqui é que você construa um formulário. Eu vou mandar esse formulário para o pessoal do DVD, para o pessoal do EAD. Mas, se você quiser, depois tenta. Fica aqui do lado, faz o formulário do zero. Eu tenho um monte de células mescladas de forma bacana, que dá para a gente utilizar bem. Mesclagem através, borda, transversal. Um monte de coisa legal que dá para a gente utilizar. E, para a gente entrar em um caráter de exercício, eu estava pensando em uma coisa. Eu vou criar para vocês essa primeira etapa, que está destacada em amarelo. As outras etapas, do tomador e do serviço, eu vou pedir que vocês façam para mim o PROC V desses itens. E que me mande lá no portal. Lembra lá do usuário 100 que você recebeu? Entra no portal, anexa o seu exercício para eu dar uma olhada. Não custa, né, gente? Eu acho que é uma prática bacana. Eu posso fazer tudo para vocês aqui, não tem problema. Mas, o legal é que vocês mesmo vão lá com o desafio e façam. Então, essa é a minha proposta. Como que funciona? Olha só. Eu tenho uma série de campos para ser preenchidos aqui. Então, eu vou colocar o código do preço. Quem prestou o serviço para mim? Então, o Excel tem que preencher automaticamente todas essas células amarelas. Eu tenho que saber o nome, o CPF, o telefone, o e-mail, o banco. Tenho que saber tudo sobre o meu prestador. Lembrando que só digitando um código. Além disso, eu tenho que saber os dados do tomador também. Quem é que recebeu o serviço? Da mesma forma, eu vou digitar um código e todos os dados do meu tomador têm que ser preenchidos. E tem o serviço também. O que a pessoa pediu para fazer? Eu coloco o código. Tem que aparecer aqui a descrição do meu serviço. O valor do serviço. E só. Aqui, eu vou até fazer um desconto. O desconto vai ser assim. Vai ser o valor que vier lá do PROC V. Eita, falei. Vai ser o valor do serviço menos o quanto eu quiser dar de desconto. Tá bom? E aí, eu vou ter o valor total a pagar. A observação, se tiver alguma, eu digito na hora. Então, esse campo aqui, ele não é dinâmico. Ele vai ser preenchido na hora em que a pessoa estiver atendendo. Tá bom? É lógico, gente, que para fazer tudo isso daqui, eu vou precisar desses dados armazenados. E a minha sugestão é assim. Já ouviram falar de engenharia reversa? É quando você vê o produto final e tenta chegar na origem dele. E nesse caso, é fácil. Eu tenho o código do prestador, eu tenho os dados dele, eu tenho dados do banco. Com base nestas informações, olha o que eu criei. Uma tabelinha de informações. Olha só. Com todos os itens que eu vou precisar do meu prestador. Tá vendo? Código, nome, CPF, telefone, e-mail, banco, agência, dígito da agência, conta e dígito da conta. Tudo aqui. É lógico que observando o meu formulário, eu também identifiquei que eu tenho um cadastro de tomador. Então, por isso, também é necessário fazer aqui o meu levantamento da tabela de tomador. Também tenho minha tabelinha de serviços, que vai ter descrição e valor. Código, descrição e valor. Olha só a minha tabela de serviço aqui. Coisa linda. E se você observar bem, eu criei uma outra tabelinha, uma tabela de banco. Essa tabela de banco vai ser interessante porque eu quero mostrar um recurso novo aqui para você. Não um recurso novo, mas uma forma nova de trabalhar. Tá bom? Para começar, eu queria mostrar um negócio novo. Está vendo que eu tenho aqui data da emissão? Olha só. Imagina, todo dia você tem que abrir uma planilha e emitir alguma coisa com uma data. Então, você todo dia digita uma data. A data do dia, né? Isso pode ser chato, pode ser trabalhoso. Existe uma função que permite te apresentar a data de hoje. Olha só. Deixa eu dar o zoom aqui para vocês rapidinho. Data de hoje. A data de hoje, gente, vamos lá. Vai por dedução. Quando eu queria fazer uma soma, eu usava a função soma. Quando eu queria fazer a média, era a média. Se eu quiser a data de hoje, olha qual é a função. Hoje. A função hoje não tem argumento, tá? Então, eu só tenho que abrir e fechar o parêntese. Mesmo sem argumento, eu tenho que abrir e fechar o parêntese. Tá bom? É obrigatório no caso de função. Ok? Vou dar enter e olha o resultado. 4 do 2 de 2016. Também conhecido como hoje, né? Descobriram aí quando eu estou fazendo o vídeo. Mas o legal é que amanhã, né? Quando der meia-noite, essa data automaticamente vai para o dia 5. E aí, nunca mais eu preciso me preocupar em ajustar a data. Porque eu tenho a certeza de que ela já vai estar de acordo com a data do dia correto, né? É óbvio, gente. Ele pega essa data com base na data do seu computador, tá? Então, tem que estar atualizadinho. E existe uma outra função que me traz a data e a hora deste momento. Olha que legal. Sabe qual é a função? Agora. Também não tem argumento, porque realmente não tem variação, né? Hoje é a data de hoje. E agora ele vai trazer a data e a hora. Olha que bacana. O legal é que essa data e hora, ela se atualiza, né? Então, se você apertar o delete ou fizer algum outro evento na tua planilha, você vai ver ela mudando. Vai mudar. Prometo que quando der 44, vai mudar aqui. Só que eu não vou ficar... Ah, ainda deu. Deu certo. Está vendo que mudou? Isso quer dizer o seguinte, que ele vai se atualizando. Não é legal? Queria aproveitar e dar uma dica. Olha só. Eu vou colocar a função hoje aqui, que vai trazer a data, certo? E aí, depois eu decido colocar a hora também. Então, agora. Percebam. Como eu apliquei anteriormente uma função que não tinha hora, mesmo aplicando a função agora aqui, não está trazendo a hora, né? Porque o Excel pré-formatou essa célula para apresentar apenas a data. Prova disso é que se você olhar aqui em cima, vai estar a data, está vendo? Então, como é que eu faço para mostrar essa data aqui? Eu posso clicar nos formatos que eu tenho por padrão, está vendo? Posso clicar no item mais formatos. E aí, ele vai abrir aquela caixinha para mim, que formata o tipo de dado. Entre as opções de data que eu tenho aqui, eu tenho aqui embaixo a data com a hora. Eu posso fazer desse jeito também, está bom? E aí, vai ficar data e hora para mim, tudo bem? Mas, na verdade, isso daqui é só a dica, né? Para a gente colocar a data de emissão com a data de hoje ou agora, de acordo com o que você quiser. Vou colocar a data e a hora, tá bom? Olha que bacana. Agora, o nosso trabalho vai ser fazer tudo isso se preencher de forma automática. E não tem mistério, viu, gente? Olha só. Eu vou fazer um... Ah, uma dica também. Tem gente que se confunde com o número da coluna. Lembra, o índice da coluna é a coluna correspondente. Tem gente que se confunde. Então, é muito comum, no começo, a gente usar esse tipo de recurso, tá? Pelo menos para você ficar antenado aí em qual coluninha você está trabalhando. Lembrando que toda vez que inicia a tabela, inicia o índice, tá? Cada tabela nova tem um índice novo, tá vendo? Eu não vou dar sequência... Não vai ser uma sequência numérica entre todas as tabelas, não, não. Cada tabelinha, zero índice, começa do 1 de novo, tá bom? Então, vou deixar aqui o meu e vamos fazer a fórmula. Olha só. Eu vou fazer um PROC V, vou buscar o código do meu prestador. Vou buscar ele aonde? Vou buscar ele lá na tabela de informação, ó. Tabela inteira. Qual é a coluna que eu quero ver? Eu quero ver o nome. O nome está na coluna 2. Então, o número 2... Opa, não coloquei o ponto e vírgula, né? Espera aí. Olha só. Selecionei toda a minha tabela. Eita, selecionei muito agora. Ponto e vírgula, coluna 2, ponto e vírgula zero, porque ou tem o que eu quero, ou é melhor não ver nada, né? Para não ser enganado. Vou dar Enter. Olha só. O nome da Maria já apareceu. E o CPF? Mesma coisa. PROC V, código do prestador. Aonde eu vou buscar isso? Lá na minha tabela. Ponto e vírgula, coluna 1, 2, ó. Coluna 3. Ponto e vírgula zero. Fechou. CPF da Maria. E o telefone? PROC V, código do prestador. Vou buscar isso aonde? Lá na minha tabela de prestador. Ponto e vírgula, 4, 0, exato. Olha que lindo. E-mail. PROC V. Vou buscar o código do prestador lá na minha matriz, que é a tabela de prestador. Ponto e vírgula. O e-mail está na coluna 5, ó. 5, ponto e vírgula zero. Olha que coisa linda. E o banco? Vamos lá. Tudo que é amarelo é do prestador, tá? PROC V. Vou buscar o código do prestador. Lá na minha tabela de prestador. Ponto e vírgula. O banco está na coluna 6. Então, 6, 0. E a agência? PROC V. Ainda estou buscando informações do prestador, tá? Por isso que é o código dele de referência. Ponto e vírgula. Agência, coluna 7. Busca exata. E a conta corrente? Vamos lá. PROC V. Eu vou buscar o código do prestador lá na minha tabela de prestador. Ó. Quero ver aqui, ó. A conta corrente, que agora é 9. Olha só. Eita, não selecionei, né? Peraí. Ih, gente. Peraí. Acho que eu cliquei errado. Deixa eu voltar de novo. Acontece, acontece. PROC V. Código do prestador. Vou lá na minha tabela de informações. Seleciono tudo. Ponto e vírgula. Conta corrente. Coluna 9. Opa. Olha a conta corrente. Agora, eu quero o dígito da agência e o dígito da conta. Então, está quase acabando. PROC V. Prestador. Seleciono tudo. Ponto e vírgula. Dígito da agência. Coluna 8. E PROC V do prestador. Lá na minha tabela de informações. E agora, para finalizar, coluna 10. Olha que coisa mais linda. Se eu colocar o código 1, muda tudo. Se eu colocar o código 2, muda tudo. Talvez você fale assim, caramba, que trabalhoso. Então, gente, pode até ser trabalhoso, mas você só vai fazer isso uma vez. Pensa comigo. Nunca mais você vai mexer nisso. O seu trabalho agora vai ser cadastrar o povo aqui e trocar o número. Pronto. Acabou o trabalho. É só uma vez. Então, isso faz muita, muita, muita diferença. Tá bom? Na próxima aula, eu vou ensinar vocês a proteger a planilha. Que aí eu garanto que ninguém nem mexe nesses dados. Só vai mexer aqui. Tá bom? Fácil, né? E aqui, só para complementar, as pessoas, quando olham essa planilha, falam assim. Mas, Slade, o nome do banco não é do prestador? O código não é do prestador? Então, o código é, gente. Porque cada prestador pode ter um banco. Mas o nome do banco não é do prestador. Percebe? O nome do banco é do banco. Precisa mesmo de uma tabelinha do banco. Imagina, se eu fosse digitar aqui o nome do banco, eu correria o risco de escrever errado. Aí, eu teria um com o banco babradesco. Aí, o outro, eu poderia correr o risco de digitar errado e digitar babadresco. Exemplo, tá? E aí, qual que é o certo? Percebe? Aí, a gente entra num contexto de chaves, né? Então, aqui eu vou ter uma chave, que é o código, que me leva para essa tabela. E aqui, eu também vou ter uma chave, que me leva para essa tabela. Então, nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer um outro PROC V aqui. Só que agora, eu não vou buscar a informação do prestador. Eu vou buscar o código do banco, ó. Olha que interessante. Ponto e vírgula. Vou buscar essa informação aonde? Vou buscar ela aqui na minha tabelinha de banco, ó. Vou pedir a coluna 2, né? Porque é onde tem o nome. E quero uma busca exata para não me induzir ao erro. E olha o resultado, ó. Bradesco. Se eu digitar aqui, código 2, olha o que acontece. Muda tudo, inclusive o nome do banco. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que esse PROC V está usando esse código, e esse PROC V está usando este. Eu criei uma reação em cadeia aqui. Vocês conseguem entender isso? Quando eu mudo o código aqui, ele dispara um evento que muda este, e esse dispara um evento que muda este. Então, eu acabo um PROC V alimentando outro PROC V, que poderia alimentar um outro, que poderia alimentar um outro, e que poderia realmente automatizar toda a minha estrutura. Não é legal, gente? Na boa. É bem interessante isso. Então, olha só. Ficou fácil, hein? Preenche todos os dados do meu prestador, utilizando o PROC V, inclusive o nome do banco. E para mudar o prestador agora, troco o código. Tudo acontece automaticamente, inclusive a data. Você viu mudando aqui? Certo, senhores? Então, a minha proposta é que você utilize essa base, que eu acabei de fazer, de te passar, para construir também o preenchimento do tomador e dos serviços. Está bom? Aqui, descrição e valor do serviço. Está fácil, não é? Está fácil. Tudo bem? Essa é a ideia. Utilizar os conceitos do PROC V e as tabelas. Vou até deixar a tabelinha para que você veja. E utilizar esses conceitos para preencher o seu formulário completo. Está bom? E mais uma coisa que eu tenho que fazer aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês o trabalho com o objeto. O trabalho com o objeto é muito simples. Percebam que eu tenho aqui uma imagem, está vendo? É uma imagem isso aqui. Não é um texto. Então, o que eu quero que vocês entendam? Trabalhar com o objeto dentro do Excel é um negócio muito simples, é muito tranquilo. Olha só que interessante. Eu tenho, basicamente, três objetos que eu posso utilizar aqui na nossa planilha. Eu tenho os objetos imagem. O objeto imagem me permite inserir uma imagem externa mesmo. Olha que interessante. Eu separei uma aqui para vocês. Imagem. Deixa eu ver se está. Opa! Aqui, na área de trabalho, eu separei a imagem do Bob Esponja e do meu logo. Bom, para inserir o logo é fácil. Clica na imagem, inserir. Olha aqui ela. Deixa eu diminuir o zoom para vocês olharem. Sempre que você trabalha com objeto, você está falando também de entender alguns conceitos deles. Por exemplo, os objetos têm esses pontos de marcação aqui, que estão presentes nos eixos, eixo x, eixo y, e também nos ângulos. Para quê? Porque esses pontinhos, essas marcações, permitem que você redimensione o teu objeto. Percebam, se eu pegar aqui o eixo, eu posso achatar o meu objeto. Fica estranho, não é? Eu posso pegar também aqui, achatar o meu objeto, que também fica estranho. Agora, o ângulo é um pouquinho mais interessante, porque ele permite que eu mantenha a proporção. Está vendo? Mesmo que eu consiga diminuir o tamanho, a proporção é mantida. Isso pode ser mais interessante, dependendo do teu trabalho, dependendo do teu objetivo. E outra coisa que eu consigo fazer é rotacionar o objeto. Está bom? Rotacionar o objeto é um negócio bem legal. Dá para fazer bastante coisa bacana. E olha que interessante. Provavelmente, você já conhece o atalho Ctrl-C, Ctrl-V. É ou não é? Além disso, o pacote Office me disponibiliza o Ctrl-D. Esse D é de duplicar. Então, quando você dá um Ctrl-D, você gera um segundo objeto idêntico ao primeiro. É quase que um resumo do Ctrl-C, Ctrl-V. Está bom? E aí, por que eu estou falando isso? Porque o Excel me permite uma série de trabalhos com imagem que são bem interessantes. Entre eles, eu posso aplicar correção de luminosidade no meu objeto. Lembrando que para isso, eu tenho que selecionar ele primeiro. Então, eu vou selecionar o meu objeto e vou aplicar um aumento de luminosidade. Olha o resultado. Que bacana, né? Eu também posso mudar a cor de um objeto clicando nele, vindo no item Cor. Preste atenção. Quando você clica em uma imagem, abre-se uma guia Ferramentas da Imagem e uma subguia Formatar. Aqui, eu tenho uma série de opções para a gente trabalhar com essa imagem, tá bom? Eu vou mudar a cor dessa imagem. Deixa eu ver que cor que combina com esse W aqui. Vou colocar esse aqui, invertido, né? Olha que interessante. Já é outra coisa. Além disso, eu também consigo, gente, pegar uma imagem e cortar ela. Olha só. Está vendo que tem um botãozinho aqui de cortar? Esse cortar, ele me permite definir o que eu quero. Vamos supor que eu queira só o W, tá? Então, eu vou cortar tudo até o W. Observem. A parte que ficou cinza, ela vai ser descartada. A única parte que vai ficar vai ser o coloridinho. Então, eu vou clicar de novo no cortar. Um, dois, três e... E olha o resultado. Cortei minha imagem. Por padrão, o Excel faz assim, ó. A imagem que foi colocada por último, ela se sobrepõe à primeira, tá vendo? Mas, você pode mudar essa ordem. Olha só que interessante. Eu vou clicar nesse azul, que foi o primeiro inserido, e vou utilizar esse item aqui, ó. Avançar. Tá vendo? Avançar, olha o que ele faz, ó. Ele anda uma imagem para frente. Então, ele saiu de trás desse azul mais claro e veio para frente. Ele ainda está atrás desse W, ó. Então, eu posso clicar nele e avançar novamente. E aí, olha o que acontece, ó. Ele está se sobrepondo a todos. Legal, né? Eu poderia pegar, por exemplo, esse azul mais claro e pedir para ele, ó. Ao invés de avançar, eu vou pedir trazer para frente. Isso quer dizer que ele pula todas as etapas de avançar e imediatamente vem para o destaque das minhas imagens, tá? E o recurso recuar tem a mesma utilização. Recuar vai um de cada vez para trás e enviar para trás, manda todos de uma vez só, tá bom? Esse aqui é o trabalho com imagens. Ah, tem outra coisa. Deixa eu pegar outro desenho aqui, ó. Que eu separei o Bob Esponja. Olha só que bacana. Bom, nós já podemos redimensionar a imagem, né? Que já aprendemos isso, ó. Que legal. Eu posso até separar eles, né? Deixa eu ver, ó. Vou cortar. Eu vou deixar aqui, o Patrick ou o Bob Esponja, gente? Deixa o Patrick. Ó, eu posso cortar, tirar o Bob Esponja da história, deixar apenas o Patrick. Ó. Pronto. Isolei o Patrick, certo? Eu posso até criar outros, né? Ó, Ctrl D. Vou até virar um para o outro, ó. Eu tenho uma opção de girar aqui, que me permite mudar realmente a orientação da imagem. E eu posso inverter horizontalmente, ó. É como se eu pegasse a imagem e virasse ela. Olha só que legal. Deixei um de frente para o outro. Engraçado, né? Vocês devem se perguntar aí por que ele está usando o Bob Esponja, né? Quando vocês tiverem filhos, vocês vão entender. A gente vive em desenho, mas tudo bem. A ideia aqui é a seguinte, ó. O Excel, ele me permite o uso de uma série de filtros, tá? O que é o filtro? O filtro são efeitos, tá? Então, olha só. Eu vou pegar esse Patrick, vou no formatar. Está vendo que eu tenho uma guia de estilos? Aqui, olha que interessante, ó. Eu consigo utilizar molduras. Ó, que bacana. Para caracterizar o estilo da minha imagem. Eu tenho um item aqui que parece foto, ó. Polaroid antiga, sabe? Ó, olha que bacana. Olha que legal. E além disso, eu tenho também, né? O que a gente já conhece, as correções, tudo. E eu tenho o efeito artístico, ó. Esses efeitos, eles... Ó, esse aqui que eu estou trabalhando, tá? Esses efeitos, ó, eles aplicam o tal do filtro que eu falei, ó. O filtro de rabisco. O filtro de desenho, parece, ó. Um rabiscadinho. Tem uma série de opções legais. Enevoado. Ó, que legal. Pincel, pincel. Ó, que bacana. E você pode dar uma elaborada melhor nas suas imagens, ó. Uma vez, uma aluna me perguntou assim, Professor, dá para tirar, separar a foto minha e do meu namorado? Dá, gente. Dá também. É só cortar e depois mexer um pouquinho. Ah, que engraçado. Vou deixar esse aqui, ó. Esse é esse, gente. Fiquei na dúvida. Esse aqui vai para ficar diferente. E além disso, tem uma opção que eu acho muito legal. Que, para conseguir fazer, antigamente tinha que usar um editor de imagem bacana, né? Tinha que ter um conhecimento avançado. Olha que interessante. E se eu quisesse tirar esse fundo aqui da imagem, ó? Se eu quisesse deixar só o Patrick, tirar o fundo do mar. Parece que é impossível no Excel. Nada disso, gente. Olha só. Essa opção aqui, ó. Clica na imagem, formatar. Olha esse item, ó. Remover o plano de fundo. Remover o plano de fundo é muito legal. Sabe por quê? Olha o que ele faz, ó. Primeiro que ele avalia a imagem inteira, tá? Inclusive, a original. O que vocês têm que entender é assim, ó. Está vendo que tem essa parte em rosa, em lilás aqui? Sei lá, essa corzinha rosa. Essa parte é uma parte que vai ser desprezada da imagem. Então, se eu mantiver a minha alteração do jeito que está, tudo que for rosa não vai aparecer. Ou seja, o Patrick vai ficar com uns buracos nos olhos. Deixa eu fazer aqui para vocês verem, ó. Olha que terrível. Ele tirou a cor do fundo, mas tirou tudo, né? Ficou parecendo o Patrick e o Walking Dead. Então, não serve. Eu tenho que remover o plano de fundo e ajustar a minha imagem. A primeira coisa que eu tenho que ajustar é delimitar essa imagem. Então, eu vou aumentar um pouquinho. Está vendo aqui, ó? Está vendo que já passou a fazer parte a cabeça dele? Eu posso diminuir. Olha. Começou a fazer parte. Percebam. Como ele trabalha com um vetor, um espectro de cor, quando eu desci aqui, ele passou a considerar o fundo do mar. Só que eu não quero esse fundo do mar. Então, eu tenho que pegar esse botãozinho aqui, marcar para remover e riscar aqui, ó. Porque o fundo do mar eu não quero. Está vendo? Tirou de novo. E, em contrapartida, eu tenho que fazer aparecer o olho, o sorvete, os pés do Patrick. Então, eu vou clicar no outro botão. marcar para manter. E aqui, ó, eu vou desenhar o olho do Patrick. Deixa eu ver se um desenho simples já dá. Já deu. O outro olho do Patrick. Ó. A sobrancelha, eu acho que não faz parte. Deixa eu marcar ela aqui, né? Não custa. Ó. Não estava mesmo, hein? Olha só. Os pés do Patrick também eram bons. Olha só que legal. Está vendo que está ficando em destaque? Isso quer dizer que vai aparecer. O sorvete do Patrick. A coisa mais importante do desenho é o sorvete, né? Olha só. Aqui ficou um pinguinho fora. Deixa eu marcar ele, ó. Pronto, pronto. Olha que legal, gente. Desse jeito. Na verdade, tem até uns contornos, ó. Que ainda não apareceu. Que eu poderia vir, né? Com toda a paciência do mundo, marcando, tá? Você, quando for fazer o trabalho, você... Clique, né? Marque. Terminou o trabalho? Vem aqui, ó. Manter alterações. E olha o resultado. Olha que bacana. É. Precisa de um pouquinho de paciência, né, gente? Mas, com o tempo, vocês conseguem fazer. O legal, ó. É que ele agora não tem fundo, ó. Nem o olho do Patrick tem, ó. Ficou transparente o olho dele, ó. O contorno. Olha que bacana. E, com esse recurso aplicado, ó. Eu consegui retirar o fundo do mar lá do Patrick. Tudo bem, gente? Trabalho com objetos, né? Você pode se perguntar, caramba, professor, mas para que eu vou usar isso no Excel? Não sei, gente. Mas, se precisar, você sabe que dá para fazer. Tá bom? E, para finalizar o nosso estudo de objeto aqui, ó. Eu quero falar de mais um. Eu quero falar de um assistente, na verdade. Você já ouviu falar de organograma? Organograma é um diagrama que ensina a gente... Ensina, não. Que demonstra para a gente, de forma gráfica, a hierarquia de uma empresa. Eu tenho aqui no inserir, eu tenho um item chamado formas, tá? Aqui nas formas, eu posso desenhar os meus elementos, ó. Eu posso vir aqui e desenhar o meu organograma. Olha que bacana. Posso. Eu posso fazer assim. Claro que eu posso. Mas, isso é muito trabalhoso. Apesar de que as formas, elas me permitem inserir texto. Elas me permitem manipular, né? A apresentação dela, o padrão visual dela. Algumas formas, elas deixam eu mexer nela mesmo. Quer ver? Deixa eu colocar um smile aqui. Olha só. Eu posso mudar o padrão visual do meu smile, não posso? E, se vocês observarem... Deixa eu dar o zoom para vocês olharem, ó. Algumas formas, elas trazem, além das marcações aqui de redimensionar, elas trazem uma marcaçãozinha amarela, tá vendo? Essa marcação amarela quer dizer que esse elemento, ele é variável, ele é editável. Então, eu posso pegar esse amarelinho e, ó, mudar o ânimo do meu smile. Legal, né? Algumas... Não são todas as formas que tem, não, tá, gente? Mas, algumas tem. Deixa eu ver qual... Deixa eu ver se o coração tem, ó. Para ser... Não, o coração não tem. Deixa eu ver um que tem, o raio, será que tem? Raio não tem também. Ah, lá vou eu ficar tentando todas as formas, né? Brincadeira. A seta eu acho que tem. Tem, ó. A seta tem o amarelinho, isso quer dizer que eu posso definir a altura da ponta da seta e também a largura do corpo dela, tá vendo? Olha que bacana. Além, é claro, de redimensionar e aumentar, como a gente já está acostumado, tá bom? Mas, também, além dessas formas, eu tenho as formas prontas, os assistentes prontos, ó. Chamado SmartArt. Olha que bacana. Inserir um elemento gráfico SmartArt. Lembra do organograma que eu falei? Imagina que trabalhoso fazer um bloquinho de cada vez. Pior é quando alguém sai e tem as setinhas, é terrível. Aqui, eu posso escolher um modelo de hierarquia, tá vendo? E escolher um modelinho que me agrade. Deixa eu pegar esse aqui, ó, que é bacana. Vou dar OK. Pronto, gente. Meu organograma está pronto. Aqui, você vai colocar o presidente. Aqui, você vai colocar o diretor. Diretor financeiro. Aqui, vai ter o diretor. Comercial. E vamos supor que você precise de outro diretor, tá? Tem o diretor financeiro, comercial e tem o diretor, sei lá, de marketing. Então, olha o que você vai fazer. Você vai clicar no presidente. E vai clicar com o botãozinho direito e vai pedir para adicionar uma forma, tá vendo? Uma forma em que hierarquia? Bom, eu estou no presidente, não dá para colocar nada acima dele. Então, eu vou colocar uma forma abaixo. Olha só. Uma forma abaixo vai gerar para mim um terceiro bloco abaixo do presidente, que vai ser meu diretor de marketing. Tudo bem? Olha que bacana. Ah, mas o diretor de marketing tem dois assistentes. Então, é a mesma coisa. Eu vou clicar no diretor e vou adicionar uma forma abaixo. Então, vai ser o meu assistente 1. Ah, mas o assistente 1 tem um colega. Perceba, um colega é no mesmo nível hierárquico. Então, eu vou clicar com o botão direito no colega. Eu não quero clicar no diretor de marketing, tá? Para colocar um abaixo. Então, eu vou clicar aqui no assistente. Vou adicionar uma forma depois. Depois é alguém que está no mesmo nível hierárquico, tá vendo? Antes seria aplicado antes aqui embaixo do diretor. Desse jeito, pessoal, eu consigo fazer um monte de coisa legal. Eu consigo criar aqui realmente o desenho da hierarquia da minha empresa. Olha que bacana. E posso ir colocando. E o Smart Chart é isso, porque ele permite simplesmente que você vá inserindo os itens e ele vai se ajustando para você. Bacana, hein? Ah, tem um negócio legal aqui. Ele deixa você... Você tem um controle muito grande sobre a aparência. Esse está bacana, mas vamos supor que você quisesse mudar a cor. Então, você, ó... Aqui na ferramenta do Smart Chart, no design, você já poderia alterar a cor do seu organograma, tá? Você pode mudar o estilo também, gente. Esse estilo, ó... Deixa eu colocar aqui do lado para vocês olharem melhor. Esse estilo é o seguinte. Ele vai mudar a aparência do bloco, ó. Tá vendo? Sem borda, com borda branca. Mais clarinho. Mais sólido. Com degradêzinho. 3D. Olha que legal. Isso porque eu só estou mudando aí. Nem estou fazendo nada. Olha, engraçado esse. Ó, deitadinho. Tomem cuidado, viu? Também não vai colocar um negócio muito enfeitado. Porque pode ser que o chefe não goste muito. Pega um negócio um pouco mais sóbrio, um negócio um pouco mais sólido, que vai ser bem-vindo. E se você não gostou desse modelo, você pode ir aqui no layout, ó... Simplesmente escolher outro. Ó. Colocou o mouse, ele já se molda. Olha que legal, gente. Fantástico, né? Cada modelinho, alguns têm algumas particularidades. Eu gosto desse, viu? Eu acho esse bem interessante. Esse aqui eu acho legal também, ó. Que é o organograma na horizontal, né? Ó. Legal, né? Tem alguns modelos, ó. Esse aqui, por exemplo. Está vendo que ele tem o desenho de uma imagem aqui dentro? Quer dizer que eu posso ir lá e pegar uma imagem e colocar, ó. Na cabeça. Colocar dentro aqui um desenho, né? Olha que bacana. Imagina se fosse uma cadeia produtiva, né? Onde você vai desenhar os seus fornecedores. Dá para colocar o logo deles. Gente, dá para fazer um monte de coisa legal, tá? Vocês é que vão definir aí o quanto da criatividade vão usar. Mas que dá, dá. Aqui no Smart Chart eu ainda tenho a possibilidade de inserir outros diagramas, tá? Diagrama de ciclo. Pessoal que faz ADM aí, que estudou PDCA, ó. Eu poderia inserir aqui um diagrama de ciclo. Sabe aquele lá que você demora tanto para fazer? O pessoal fala muito isso. Ah, professor, eu demorei quatro horas para fazer isso lá na faculdade, né? Para apresentar TCC, não sei o quê. Então, tem pronto. Desculpa falar agora, está tarde, mas tem pronto. É bem isso mesmo. E segue o mesmo princípio. Quero mudar a cor. Ok. Quero mudar o estilo. Ok. Quero mudar a estrutura. Simples assim. Olha que legal. Show de bola, né, gente? Ó. Um monte de opção bacana. Então, com relação ao Smart Chart, eu recomendo que você mexa, tá? Vai lá, testa, vê o que te agrada. Ele é separado por grupo, ó. Processo. Isso aqui é muito legal para quem desenha processo, quem faz apontamento de job, de gap aí. Nossa, gente. Muito legal isso, tá? Ó, ciclo. Tem muita coisa interessante. Até, ó, pirâmides, sei lá, você faz pirâmide alimentar, ó. Tem a opção aqui. Então, utilizem, mexam, né? Eu acho que o segredo aqui do Smart Chart não é eu mostrar um por um para vocês, é mostrar o conceito, mostrar a ideia e vocês terem liberdade aí para navegar, para mexer, para descobrir. Tá bom, gente? Então, fica aqui a nossa segunda aula. Olha só que bacana. Hoje, nós construímos o formulário, nós detonamos de fazer Proc V, ó. Nunca mais vou esquecer de Proc V na vida. Nós construímos aqui a base dos formulários, com os conteúdos, e mexemos com objetos, imagens, formas e Smart Chart. Beleza, senhores? Então, eu espero que vocês pratiquem, treinem bastante e se preparem, hein? Estamos caminhando aí para a reta final já. Valeu, galera. Um grande abraço e até daqui a pouco, hein? Valeu.